Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de PixArk no canal galera. E hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês falando a respeito da nova atualização. A comunidade reclamou, a comunidade xingou. Eu particularmente xinguei pra caramba, velho. O jogo ruimzinho, lixo e não sei o que. Eu xinguei mesmo, cara. Pô, você pega o jogo, tá? Você fala, pô, vou comprar o jogo. Paga R$ 94,00. Beleza. Aí o que acontece? O jogo vem quebrado, velho. O jogo vem totalmente quebrado. Aí o que acontece? Mano, é isso aí que vocês estão vendo aí. Agora tá melhorado, tá? Antigamente no último vídeo que eu fiz não dava pra pôr nada. Vamos lá. Agora vamos fazer os testes de fogo. Eu estou no modo criativo. Sim, no modo criativo pra gente tá fazendo o sistema aqui. Vou entrar no modo criativo. Vamos ver aqui a tocha. E ainda ele continua em inglês, viu galera? Alguém que tá falando aí, ah Metralha, ele tá em português. Não, ele tá em inglês ainda. Deixa eu ver aqui as tochas, ó. Tocha assim de... Essas tochas... Ah, essa tocha aqui é normal, cara. Eu quero essa daqui, ó. Ó, essa aqui e essa daqui, tá? Que é o que a gente usa mais. O que mais que eu vou querer também pôr aqui? Cadê a fogueira, cara? Ahn... Fogueira eu não sei como é que tá. Vamos ver. Tols... Deixa eu apagar isso aqui. Eu não sei como é que seria a ressource... Equipamentos... Tols... Ahn... Eu não sei se vai ter mais fogueira, cara. Porque eu procurei, revirei. Depois dessa atualização sumiu várias coisas. Mas não que sumiu porque eles tiraram... Porque é bug, não. Eles realmente colocaram coisas um pouco melhores. Sim. Vamos lá em Al, tá? A fogueira normalmente... Eu tenho... Eu acho que eu devo ter até level pra tá fazendo a fogueira. Vamos ver aqui. Ah, tá. Eu tenho a fogueira aqui. Eu vou fazer a fogueira. Porque eu não achei ela lá no coiso. O que mais que a gente precisa... Ahn... Depois eu vou pegar a sela também dos bichos. Vamos aqui, ó. Eu vou colocar a fogueira, tá? Já vou colocar pra gente estar utilizando. Opa. Fogueirinha aqui. Boa. Vamos acessar o inventário. Vamos colocar... Tete. Que no caso seria o mais provável pra gente colocar. Pronto. Ha! Dá pra gente pôr... Tete, 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 tete. Ha! Dá pra gente pôr... Tete, 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 tete. E aqui a gente consegue craftar direto do nosso inventário, tá? Por exemplo, a gente não precisa estar acrescentando a carne aqui dentro. A gente coloca lá, ele vai fazer e vai pegar aqui, ó. E já vai jogar direto no inventário. Por exemplo, você colocou pra craftar, ele já tá craftando lá. Ele puxa do seu inventário. Não precisa adicionar lá, tá? Aí é só deixar queimando aí. Agora vamos lá. Ah, galera. Mais uma coisa. Cresceu o pântano bem na onde eu fiz a base. Sim. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. Minha caminha aqui. Minha cama. Minha casa tava aqui. Não sei se vocês lembram. Aqui, ó. Minha casa tava aqui. Tá? Agora tá aqui. Ahn... Aqui também tá o bermud que a gente fez o teste, né? Lembra aquele teste que a gente fez? Pra tá fazendo tudo certinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pick a roof. Dá pra pegar os itens, galera. Isso que eu queria que o Ark fizesse. Por exemplo, você fez o item. O item não presta. Não ficou bacana, cara. Seria bacana você tá pegando de volta, né? Ah, eu vou pegar os itens de volta porque não ficou bacana, né? Isso daqui é uma coisa que o Pixar que tem, ó. Fiz a straddle. Agora a cama já não tem, cara. A cama você já tem que demolir. Vamos demolir ela aqui pra não ficar aqui. Porque agora a nossa série vai ter um sentido. Vamos lá. Agora eu vou colocar a tocha, galera. A tocha que a gente precisa. A tocha de pé, né? Vamos lá. Essa tocha aqui. Eu vou estar colocando ela aqui em algum lugar. Vamos ver. Pronto. Vamos colocar madeira nela. Pronto. Só acender. Ha! Mano, você é louco, velho. É tão bonito ver um jogo funcionando. E mais uma coisa, galera. No pântalo não tinha sarco. Eles adicionaram um sarco, tá? Tá vendo aqui, ó? Oi, sarco. Tudo bem? Toma. Toma. Você não pode me bater que eu tô no modo Deus, cara. Eu sou Deus. Então tá aqui o sarco. Foi adicionado também essas... Essas... Chomper. Chomper. Que são as plantas carnívoras, tá? Você bate nela, ela revida. Mas como eu tô no modo Deus, né? Ela não vai revidar. Mas ela fica dormindo aqui. Você não consegue pegar ela. Olha lá. Ela dá uma revidada. Ela solta tipo um gás que faz você dormir, né? Tipo um torpor. Foi adicionado também sapo, galera. Sim. Cadê o sapo? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê o sapo? Tem um sapo ali na frente. Eu vou fazer o seguinte, galera. Como eu estou apenas mostrando... Tá? Depois não vai falar. Ah, metade. Eu uso a buzzer até no craft. Não. Eu vou começar a série bacana pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer mais algumas flechas aqui. Mais alguns itens, tá? Pra gente tá curtindo aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer umas 50 flechas aqui. E nós vamos domesticar alguns bichos agora. Só pra gente ver como que funciona o sistema de domesticação, tá? E eu vou pegar aqui. Vou estar colocando aqui. Cadê? 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 Ó. Agora pra colocar o arco e flecha. Vamos lá. Você vai aqui. Clica aqui. E pronto. Ha! Tá lá, ó. Tá lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, ó. Agora é só... Só domesticar o que você quiser. Vamos lá. Vamos ver se tem algum sapo. Esse saco eu não quero, não. Eu quero sapo, galera. Eu quero sapo porque eu gosto de sapo. Ó o sapo aqui, ó. Tem um sapo ali, ó. Tem um lobo. Eita. Ele vai tentar me atacar, só que ele não vai... Depois ele desiste porque ele vê que não tem o que fazer. E nós vamos atacar ele. Nós vamos deitar ele. Vamos ver. Bem no rabo, velho. Bem no rabo. Toma. Bem no rabo, filho. Toma. Coloquei tudo, cara. Level 3 eu tô sofrendo assim pra deitar, cara. Ixi. Nadou, fudeu. Vixe, nadou, fudeu, cara. Nadou, fudeu. Volta aqui, velho. O cara ia domesticar você, cara. Pensei que ele tinha deitado, cara. Caramba, velho. Ô, ó. Opa, domesticou. Caiu. Aí, ó. Tá vendo? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ter que pôr carne nele. Vamos ver se tem carne aqui. Não tem carne. Não tem carne. Vamos brotar carne aqui? Vamos brotar carne? Deixa eu ver onde é que tem carne aqui. Carne, eu preciso de carne, galera. Eu só vou fazer aqui pra gente testar, tá? Deixa eu ver. Cadê a carne? Aqui deve ter alguma carne. Sprung, não sei o quê. Cara, tem muito item novo que eles adicionaram. Pessoal do Arca adicionou. Agora tá de parabéns, viu? Pessoal do PixArk aí. Muito parabéns pra vocês. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E lá, merda, tá? Mano, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora a nossa série vai começar, galera. Vai ter um sentido agora. Deixa eu ver, cara. Não tem carne? Não tem carne? Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Ainda tô apanhando. Deixa eu ver se tem Prime aqui. Ah, tem Prime aqui, ó. Colocar algumas Primes aqui. Vamos lá. Vamos lá. Colocar todas as Primes ali, galera. Pronto. Tá tomando. Eu vou pegar até uma... Ah... Olha lá. Gênero. Marley, bate, bosta. Ah, mano. Você é louco, velho. Viu? O que é isso, cara? Vê o Zebufo. Vamos pegar a cela dele já pra gente dar um rolê aqui, né? Hum... Cadê Sado? Sado. Ah... Cadê a cela, velho? Sarcoptero, Doeticurus, Ah... Protocormus e Regassormus, Ah... Beuzebufo. Boa. Já temos uma cela aqui. É só esperar ele acordar. Então, galera. Basicamente, o que eu quero falar pra vocês é que agora está tudo funcionando perfeitamente. O Arc, Pixer Arc agora pode ser jogado. Só não tem o modo online ainda. Não tem como jogar online. Não. Não adianta ir procurar servidores. Não tem como rachar servidores. Não tem como fazer nada. Por enquanto... Por enquanto ele está desse jeito. Mas logo, logo vai melhorar, né, cara? Pronto. Domamos. Agora vamos ver qual é que é desse sapo aqui, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar a cela. Porque o que a gente estava com dificuldade também é por da cela. Vamos lá. Costume Sado. Aê, velho. Aê, mano. Você é louco, Joe. Aê, mano. Dá uma olhada aí. Aê. Pula aí, cara. Pula aí. Vai. Vamos. Briga aí. Briga de sapo. Que isso? Ah, cadê? Ele sumiu, cara. Está lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos ver qual é que é. Vamos lá. Nossa, está lentão, hein, mano? Que isso? Nossa, que lento, cara. Que isso? Que isso? Não roda nem a pau, cara. Aí, pegamos aqui o bicho. Então, galera, quer dizer, o que eu quero falar para vocês é que tudo está indo tudo da forma que a gente precisa aqui. Tudo tranquilo. Ixi. Eu quero saber o que que faz com essa plantinha aqui, cara. Essa plantinha depois a gente vai descobrir no decorrer do jogo. Então, agora está tudo ok. Eita. Ah, resolveu atacar agora, filho. Resolveu atacar agora, mano. Você é louco, velho? Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui que o bagulho é louco, o processo é lento. Mas é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Mano, e o principal. Se inscrever no canal do Tio Metal, o que eu pude trazer para vocês, eu trouxe, cara. O que eu pude trazer para vocês, eu trouxe. Então, tudo está funcionando. Tudo está podendo ser utilizado agora. Vocês vão poder utilizar. Então...